Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, o reitor da Univates é eleito presidente da Abruc, tem entrevista ao vivo com o candidato da Chapa 3, a presidência do Diretório Central dos Estudantes. Alunos apoiam o greve dos professores e fazem manifestação em frente à escola. E ainda a crase de lajeado celebra o Dia da Consciência Negra. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Durante essa semana vamos receber aqui no Jornal da Univates os candidatos à presidência do Diretório Central dos Estudantes. São quatro chapas inscritas para as eleições que acontecem entre os dias 25 e 29 desse mês. A nossa proposta, de forma igualitária e baseada nas questões já pré-definidas pela Comissão Eleitoral da instituição, os candidatos expõem suas ideias e projetos. A dinâmica é simples. Pela ordem numérica que as chapas estão inscritas, será a forma de entrevistar a cada dia aqui no Jornal da Univates os candidatos. Hoje, então, nós vamos falar com o Enzo Santana da Chapa 3. A duração total da entrevista é de três minutos entre as perguntas e respostas. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates, Enzo. Obrigado, Juliana. Boa noite. Obrigado pelo convite. Enzo, então quais são as atribuições, funções e responsabilidades do DCE? Então, as principais atribuições do Diretório Central dos Estudantes são principalmente a questão da representatividade dissente, mas também as atividades que envolvem a difusão da cultura, do esporte, visto que ele tem uma representatividade muito grande nesse sentido. E, por exemplo, a gente tem a questão da representatividade dissente no consumo, que é o órgão máximo da instituição, então ele tem uma importância muito grande aqui dentro. E qual, então, a motivação da Chapa em assumir a gestão do Diretório? Então, quando a gente juntou, assim, os 15 alunos de todos os centros aqui da Univates, foi justamente para congregar ideias diferentes, assim, para que a gente tenha uma mudança no DCE que realmente, hoje, não está representando a maioria dos estudantes ao nosso ver. Então, a gente está com bastante ideia, assim, no sentido de mudar mesmo esse DCE. Falando nisso, então, quais aí as principais ideias, projetos e propostas, então, para a gestão? Então, a nossa campanha, ela está estruturada em três pilares principais, que é a transparência, a representatividade e a mudança, que, inclusive, é o nome da nossa chapa. Nos quesitos da transparência, por exemplo, é justamente essa questão do DCE, ele ser mais aberto aos alunos, que é justamente a função principal dele. No quesito da representatividade, é justamente dar voz aos alunos, inclusive, a gente tem a ideia de criar uma ouvidoria do DCE, que é justamente para receber as demandas principais dos alunos, dos DAs, dos representantes de turma, para levar para a instituição. E na questão da mudança, é mudar uma série de coisas, desde a estrutura física até os benefícios que são ofertados pelo diretório. Certo, Enzo, a gente tem ainda alguns minutos aí para fechar o tempo, se tu queres acrescentar, fazer alguma colocação, fica à vontade. Sim, uma proposta que eu acho que seria bem interessante também, dentre as várias que a gente tem, a questão do orçamento participativo, que a gente pretende destinar verbas específicas para cada direção do DCE, bem como realizar uma reunião com os alunos para a tribuna, para eles terem a oportunidade de decidir para onde eles querem que o dinheiro do DCE vá. Afinal, o DCE nos representa. Então, os alunos têm que ter voz nesse sentido. E convido a todos que tenham interesse, das nossas ideias, de seguir no nosso Instagram para acompanhar a composição da Chapa e as propostas. É dceunivates__chapa3. E convido a todos também a votarem na semana que vem, do dia 25 ao dia 29. Tá certo, mais alguma colocação? Temos ainda algum tempinho? Queira acrescentar alguma coisa? Acho que a princípio é isso. Tá certo, Enzo. Então, muito obrigada pela tua participação e boa sorte no cliente. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. A Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a BRUC, fundada em 1995 com sede em Brasília, reuniu hoje 68 instituições comunitárias de educação superior. Nesse ano, dia 12 de novembro, durante a Assembleia Geral da BRUC, foi escolhida a nova diretoria. Sendo eleito como presidente, o reitor da Univates, Ney Lázari. Ney, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje no Jornal da Univates. Sim, é um prazer estar aqui. E a gente pode conversar um pouquinho também sobre algumas questões da BRUC. Tá certo. Ney, você é uma das principais figuras quando comentamos a respeito de ensino superior. em todas as questões, tu já foi presidente do Comung e sempre participou das questões da BRUC. Mas o que é pra você que representa pra você hoje, agora, então, enfim, estar à frente como presidente da BRUC? No Brasil, um pouco até diferente do que em outros países, nós temos três grandes segmentos no ensino superior. O ensino superior público, as universidades federais, algumas estaduais, assim, um exemplo clássico dessas estaduais, a USP de São Paulo, a Unicamp, né? Então, as universidades públicas e, numa outra ponta, um conjunto de universidades com fins lucrativos, né? Com universidades que são grandes empresas, algumas dessas empresas com ações em bolsa de valores e tudo mais. E, no meio disso, há um conjunto de instituições que são as chamadas sem fins lucrativos e comunitárias, que é o tipo de instituição que nós temos, basicamente, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que são as fundações, que são as associações. Aqui próximo de nós, a Unis, que é a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Passo Fundo, a Unijuí, e aqui no Estado são 15 instituições desse tipo. No Brasil inteiro, hoje, deve ter em torno de 150, 200 instituições que têm essa configuração. Desse conjunto, 68, 70 instituições fazem parte da BRUC, da Associação Brasileira. Essa associação busca, junto ao governo, junto ao MEC, junto a outras instâncias também, mostrar que essas instituições têm uma caracterização diferente, que trabalha de uma forma muito intensa com a sua comunidade local e regional. Essa é uma característica dessas instituições. E hoje, esse conjunto, só esse conjunto que já é sócio da BRUC, representa mais de 800 mil alunos no Brasil. Então, é uma representatividade grande, é uma instituição que tem uma importância muito grande. Agora, por exemplo, depois de recém-eleito, nós temos, na semana que vem, uma reunião com a CAPES, uma reunião depois com o CNPq, reuniões com representações do MEC, onde vai se discutir políticas, por exemplo, de pesquisa, de pós-graduação, que são pertinentes para esse tipo de instituição. As PUCs todas, por exemplo, que são uma referência no Brasil, no Brasil hoje são em torno de oito PUCs. PUC de Porto Alegre, de Curitiba, de Campinas, de Goiás, de Recife, de Minas. Todas essas PUCs, homicinos, fazem parte dessa associação também, que dá uma configuração de instituições sérias, qualificadas, muito preocupadas com a qualidade daquilo que se faz, daquilo que é oferecido. Eu estou na presidência pela minha história, sim, pela minha história aqui no Estado, junto ao consórcio das universidades comunitárias gaúchas, mas muito mais do que a minha história pessoal, pela história da Univartes, pela história da instituição. A Univartes é uma referência no Estado, uma referência de qualidade, uma referência de infraestrutura, uma referência de uma instituição séria, qualificada, e que pode, por isso, também pleitear e ter o seu reitor como presidente de uma associação desse porte com essa importância para o país todo. E completa 50 anos de ensino superior. A Univartes, que esse ano completa 50 anos trabalhando com ensino superior. E, Ney, como é que você percebe o cenário hoje das universidades comunitárias, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul? Nós estamos no meio de uma crise. Instituições como a Univartes e as demais da Bruc, essas instituições cresceram muito nos últimos anos, até 2015. A partir de 2015, nós temos uma crise, que é uma crise de emprego, de renda, que é uma crise nacional. A taxa de desemprego hoje, beira aí os 12%. Qualquer país um pouco mais avançado, desenvolvido e sem uma crise tão intensa, vai estar com um desemprego de 4%, 5%. Então, temos uma crise do desemprego. Soma-se a isso a crise do financiamento público, que é a crise do FIES. Então, a Univartes chegou a ter 40%, 42% dos estudantes com financiamento estudantil, financiamento estudantil público. Hoje, esse índice está em 18% e diminuindo a cada ano, porque as pessoas estão se formando e não entram novos alunos com financiamento. Então, uma crise que é nacional de emprego e tudo mais, se soma a uma crise específica do ensino superior do financiamento estudantil, e tem ainda uma crise que é um pouco mais sutil, e isso mereceria uma discussão num outro momento e com mais tempo, que é a crise da universidade, que é a crise de questionamento sobre a ciência. Então, no momento em que a humanidade mais avança, mais utiliza a ciência, há também um movimento, brincando, a gente diria, do terra plana, de questionar tudo o que a ciência diz e dizer, não, a terra é plana, ela não é redonda. Enquanto a ciência já provou isso faz 300, 400 anos, hoje se tem movimentos que trazem de volta essa discussão. E isso acontece em tantos outros setores. E aí muita gente diz assim, para que fazer curso superior? Para que eu vou estudar? Para que eu não sei o quê? Então, essas três crises, a crise da economia, a crise do financiamento estudantil, e um pouco dessa crise da não necessidade de universidade, é o momento que a gente está passando hoje. Então, acho que a gente deve estar chegando no fundo do poço dessa crise e que a partir do ano que vem, a partir da retomada da economia, de voltar a crescer a economia desse país, a gente volte a ter de novo um crescimento maior do ensino superior e tudo mais. não vai se repetir o tipo de crescimento que se teve durante o período do FIAS, durante o período do financiamento estudantil. Agora, o conjunto das universidades, e essa foi uma das questões que nós já começamos a discutir, nós temos que achar um outro tipo de financiamento. No mundo inteiro, o ensino superior, ele é financiado, de alguma forma. As dívidas hoje, por exemplo, das famílias americanas, as maiores dívidas, a maior dívida não é com compra de automóvel, não é com compra da casa própria, a maior dívida é com as universidades, que foram as famílias que se financiaram no sistema financeiro para financiar seus filhos para fazer a universidade. Isso num país como os Estados Unidos. Aqui, a gente sequer tem esse financiamento, porque os bancos cobram 2%, 3% ao mês, quer dizer, é impensável financiar o ensino superior com uma taxa de juros de 1,5% ou 2% ao mês. Então, nós vamos ter que descobrir outras formas, outros jeitos. A Univates tem alguns fundos de bolsa, algumas bolsas que a gente tem e alguns financiamentos que nós temos, mas são insuficientes ainda e isso tem que se intensificar. E nós, como grupo, como conjunto, vamos ter que achar um jeito de financiar o ensino superior. Com alguns fatores aí que levam à situação. Tem países, a Colômbia, por exemplo, o México, a Áustria, cada um deles, a seu modo, tem um jeito de financiar o ensino superior. O Brasil teve um jeito durante um tempo, que foi a questão do FIAS, que estava vinculado a recursos do pré-sal. E o pré-sal, ele tem importância quando o barril do petróleo está lá nos seus cento e tantos dólares, o barril. Quando esse preço do barril passa a ser de 60 dólares, como foi nos últimos quatro anos, inviabiliza. E por isso também inviabilizou toda a questão do financiamento estudantil. Tem que mudar, quer dizer, vamos ter que achar uma outra alternativa para financiar o ensino superior do Brasil. E a frente agora da Bru, quais são as tuas perspectivas aí? De muito trabalho. O que a gente pode destacar de planejamento? Já pode citar alguma coisa, né? Sim. Essa é uma preocupação. A gente começar a conversar com o sistema financeiro, já temos algumas conversas em andamento, com o próprio MEC, mas não é só o setor público. Nós temos que achar outras alternativas privadas também. Uma outra questão que a gente está muito preocupado também nesse conjunto de universidades é de ter um padrão para as nossas universidades que seja considerado um padrão internacional. E para isso a gente tem que ter parceiros internacionais que inclusive nos avaliem. Então estamos negociando com algumas universidades de fora do país para criar uma espécie de conselho, por exemplo, que de tempos em tempos avalia e nos dá um retorno, nos dê um retorno dizendo olha, vocês estão bem nisso, poderiam melhorar naquilo, quem sabe façam aquilo também. Que é uma visão de fora, que não é só o MEC nos avaliando. Que é importante e necessário, claro, que o MEC nos avalia. Mas além dessa avaliação do MEC, de ter uma visão também mais universal nessa questão da avaliação das universidades e das universidades comunitárias. e outras questões que sempre surgem no dia a dia das negociações diretas com o MEC e a BRUC é um intermediário, um interlocutor nessas negociações o tempo todo também. Estamos no fim do nosso tempo, e eu quero fazer uma colocação e te perguntar o quanto é importante ter uma representatividade, você à frente da BRUC, não somente para a Univates, mas para a região de uma forma em geral. Sim, a gente acaba participando de discussões, de eventos, onde conhecemos toda a situação do ensino superior. E isso, sim, nos traz benefícios, nos possibilita contatos, parcerias, e muita coisa que de forma direta ou indireta acaba beneficiando também a instituição e acaba beneficiando a região, com certeza. Tá certo, Ney. Então, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Univates. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. A partir de 2020, quem utiliza o transporte público coletivo na área central de Lajeado vai ter mais um conforto enquanto espera. O governo anunciou a construção de quatro grandes paradas. Três delas devem ficar na Avenida Benjamin Constant e uma na Rua João Abbott, junto ao Parque Professor Teobaldo Dique. As novas estruturas vão contar com ar-condicionado e vão ser feitas em metal e vidro, com exceção da parada da João Abbott, que será de container, em função das enchentes. O governo busca ainda uma parceria com a Corsã para instalar bebedouros nos pontos. As estruturas vão ter cerca de 15 metros de largura por três metros de comprimento e proteção atrás e nas laterais. O custo estimado é de R$ 60 mil cada. Trinta e sete opções de cursos de graduação presenciais entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos estão disponíveis no vestibular da Univates. A prova vai ser aplicada no dia 8 de dezembro, contando com uma redação e 45 questões distribuídas em diferentes áreas do conhecimento, com início a uma e meia da tarde, duração de cinco horas. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra vestibular. Medidas que impactam na carreira dos servidores públicos, inclusive no magistério. Projeto que trata sobre o parcelamento dos salários dos professores e reforma no funcionalismo é o motivo de docentes aderirem à greve. Nessa semana, como forma de apoio ao magistério, o Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo de Lagiado, realizou um protesto na manhã de hoje em frente ao colégio. Classes e cadeiras do lado de fora do colégio. Alunos decidiram apoiar professores na greve contra o pacote de mudanças no plano de carreira do magistério e no estatuto dos servidores. Maneira de chamar a atenção da comunidade e do governo estadual. Há dois anos atrás a gente fez 94 dias de greve e nada mudou. E a gente acha que a gente tem que vir para a rua fazer barulho porque muitas pessoas aqui de Lagiado não sabem o que está acontecendo. Muitas pessoas nem sabem que professores estão em greve. Então a gente pensa que vir aqui na frente da escola, as pessoas que passaram vão estar conseguindo pelo menos ver alguma coisa. Com cartazes e fazendo barulho, alunos deste colégio se imaginaram no lugar dos profissionais com quem convivem diariamente, pensando no futuro da profissão e do próprio ensino. A gente sempre teve o apoio dos profs, né? E eu acho muito importante a gente estar do lado deles. Porque eu penso para mim que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é por causa deles. E eu não poderia deixar de apoiar. Eu não poderia deixar de apoiar nem eles, nem outra pessoa. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa ter total empatia com a situação. A gente vê o que está acontecendo com os professores e isso acaba afetando a gente também diretamente, né? E não é uma situação fácil e a gente não acha que eles têm que passar por isso sozinhos. A gente quis mostrar total apoio por eles. Alunos se mostraram contra mudanças propostas em projeto de lei. É que assim, sem professores, sem educação, sem aula. Então a gente quis fazer o momento sem aula, aqui na frente, todo mundo de preto, pelo luto pela educação. Os professores, mesmo estando lá, também eles não estão motivados. Porque tem professores que não receberam salário de outubro. E nenhum setor trabalha de graça. Ninguém faz nada de graça. Por mais que eles amem muito, o amor não paga as contas, enfim. Eu acho que precisa, eles precisam do salário, porque eles estudaram para isso, né? É o mínimo. E eu não vou deixar de apoiar eles, eu não vou deixar de fazer manifestação. E eles vão ter sempre o meu apoio, mesmo comigo fora da escola, comigo na escola. Eu tenho mais um ano aqui ainda. E durante todo esse ano eu vou apoiar eles. Quando eu estiver fora, né? Como eu falei, eu vou continuar. E eu acho muito importante todos os alunos estarem aqui. Que nem tem alunos hoje que não teriam aula. Que nem eu não tenho aula. Mas eu vim até aqui para apoiar eles. E eu acho isso muito importante. E eu acho que toda a sociedade também deveria vir apoiar os professores. A culpa não é deles, da gente não estar tendo aula. E sim do atual governador. E o que ele está fazendo é algo inadmissível. Então, a gente, eu vou estar aqui sempre. E eu acho muito importante apoiar os professores. E agora a gente fala das temperaturas para amanhã. O tempo segue firme e vamos ter outro dia de sol com poucas nuvens. Ao amanhecer, podemos ter nevoeiro isolado. Enlajado, as temperaturas ficam entre 21 e 36 graus. Enrovado, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 36. Já em Poço das Antas, as marcas ficam entre 20 e 36 graus. E a seguir, Crass de Lagiado celebra o Dia da Consciência Negra. A abertura oficial da 7ª Expo Cruzeiro e Festa do Aipim de Cruzeiro do Sul teve abertura oficial hoje, com solenidade e bênção ecumênica. O evento acontece no Parque Poliesportivo, no centro, e segue até domingo. Cerca de 200 expositores nas áreas de indústria, comércio, serviços e agropecuária tem presença confirmada. Tanto a feira quanto os shows, o ingresso é de graça. Interessados em colaborar, podem levar um quilo de alimento não perecível que vai ser destinado às famílias carentes do município. Com o objetivo de propor ações de enfrentamento e divulgar informações em relação à violência de gênero, foi reativado em estrela a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A iniciativa é aberta à participação de todas as pessoas interessadas em fortalecer a rede. No dia 25 desse mês, Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o grupo vai fazer a ocupação em espaços públicos com uma intervenção através do Varal da Violência, a fim de divulgar informações em relação à violência de gênero. Hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data é uma homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de liberdade e luta da cultura negra. E com o objetivo de incentivar e divulgar a cultura afro na região, o Centro de Referência e Assistência Social de Elagiado preparou para a comunidade um dia repleto de atividades. Música, história e muita cultura. Hoje o Cras de Elagiado celebra o Dia da Consciência Negra. Atividades envolvem famílias quilombolas do loteamento 17 do bairro Morro 25. Potencializando, empoderando, dando mais visibilidade ao trabalho que eles desenvolvem. E aí a gente combinou, enfim, acabou caindo no Dia da Consciência Negra, que também é muito importante, porque a gente sabe que a maioria da população brasileira é negra também. E a ideia do evento é de celebração, tanto que é Viva o Quilombo é o nome do evento. E de dar visibilidade à comunidade ilajadense, porque a gente tem muitos negros, eles desenvolvem trabalhos, eles têm muitos costumes, eles têm culturas, enfim, eles têm muito a nos ensinar, compartilhar, e aí esse momento vai servir para dar essa visibilidade, assim, para eles. Eu acho que bem importante, e importante ser no dia, né, que é o Dia da Consciência Negra, para eles também sentirem isso, assim. Espaço para as pessoas vivenciarem, mesmo que por um dia, a tradição quilombola, evidenciar o protagonismo feminino. Então, elas vão desenvolver oficinas de trança, de maquiagem, de unhas, que elas têm uma técnica específica com garrafas PET, que elas constroem unhas postiças, e elas também vão fazer bonecas, abaiomis, tudo ministrado por elas, né, então é uma valorização delas. E também a gente conta com o serviço do Cresa, que vai desenvolver uma oficina de arte e terapia, também a nossa banda aqui do Cras, do Pro Jovem, que vai se apresentar, e também as gurias e guris lá da Escola Foque, que foram premiadas no programa Vida Mais Viva Sem Álcool, elas vão apresentar aqui a dança que elas apresentaram nesse projeto. Entre as oficinas, a de turbante. Segundo Natália, não é preciso habilidades, basta ter em mãos alguns materiais. As gurias estão cortando ali, aí a gente vem aqui e senta, e a gente amarra o turbante na cabeça. das pessoas que querem colocar. Aí não precisa ter técnica, nada mais que uma tesoura, um retalho de pano, a gente faz, a gente prepara os turbantes aqui para colocar na cabeça do povo. Ensinar aos pequenos a importância de valorizar a sua cultura, para quando grandes, sentirem orgulho de suas origens. A gente percebe o quanto essas mulheres estão mais empoderadas agora, elas também se sentem orgulhosas de ser quilombolas, fato que antes a gente não percebia tão presente. Quando a gente iniciou o trabalho com elas, elas falavam com uma certa timidez, que vinham lá da comunidade, que eram do quilombo. Hoje não, hoje elas têm orgulho de dizer, nós somos quilombolas, nós somos de origem africana, e eu acho que é esse o nosso trabalho, né? Fortalecê-las e mostrar para o público que existe aqui em Lajado. Muitas pessoas não sabem que existem comunidades quilombolas aqui, então a gente também está mostrando para o povo hoje isso. E nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã a partir das seis e meia da noite. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural e imobiliária Rua de Munhoz. A chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudiumhabito.com.br e se coloque na agenda.